Mãe, posso te cantar uma história? Claro! Era uma vez uma pequena princesa que foi para um mundo mágico buscar presentes para a mais bela rainha. No caminho ela pensava, o que dá para quem já tem todo o amor do mundo? Não chora, mãe. O final é feliz. Dia das Mães Jockey Plaza Shopping. Cabe todo o amor do mundo. Com 600 reais em compras, ganhe uma bolsa capodarte. Mães Jockey Plaza Shopping